Não foi uma sessão tão demorada, 24 vereadores compareceram, o suficiente para a votação do recurso que pedia o retorno da tramitação do projeto dos ambulantes. Mesmo depois de toda a polêmica e do arquivamento do projeto, ele voltou a ser discutido nesta terça-feira aqui na Câmara Municipal de Terezina por 14 votos a 10, o projeto dos ambulantes voltou a ser arquivado. Depois da votação, o líder do prefeito na Câmara afirmou que vai judicializar a questão. Porque é um projeto importante para Terezina. O acordo que foi feito com o presidente da casa, que sempre nos atendeu muito bem, o vereador Enzo Samuel nunca criou nenhum tipo de embaraço para as tramitações, Era que hoje nós teríamos a votação do parecer e amanhã teríamos a votação do projeto. Representantes de três entidades, o Sindilojas Piauí, Fé Comércio e CDL, assinaram o manifesto pelo desenvolvimento sustentável de Terezina e se posicionaram contra o projeto. Ele é ruim em todos os aspectos. Ele é ruim para quem está estabelecido formalmente e também é ruim para quem fica no meio da rua, porque você vai trabalhar no meio da rua sem a menor dignidade possível, sem ter nada, sem ter condições mínimas de trabalho. O recurso exigia a chamada maioria simples e precisou de apenas um voto para chegar aos 15 necessários para a aprovação. Já foi uma matéria definida aqui pela casa. O recurso apresentado pela liderança do prefeito foi derrotado. Então, segue, vida que segue.